Olá queridos e queridas investidores aqui do canal da Contadora da Bolsa. Hoje é o dia do ele tá dando chá mas ele não tá aparecendo não? Você tá desenquadrado. Você quer aparecer tá bom. O nosso quadro de hoje ou melhor o nosso quadro nosso segundo convidado para o nosso quadro de como é que é? O seguidor pergunta a contadora responde? Seu seguidor pergunta a contadora responde. Ah tá então o seu seguidor pergunta e a contadora responde. Eu tô me titulando de anjinho aqui né? De salvadora da pátria né? Isso é isso tudo não? Eu sou demônio, eu sou demônio. Ricardo Brasil para quem não conhece esse é o cara do ganhar na vida adoidado. Uhul. Uhul. Ó o editor, foi aqui o primeiro vídeo que a gente gravou eu sem franja lá no seu estúdio, lembra? Olá investidores aqui do canal da contadora da bolsa, olha com quem que eu tô aqui hoje? E eu vi o leãozinho. Olha o que eu trouxe aqui. Olha o que eu trouxe aqui. Obrigada. Ela só viu o leãozinho uma vez por ano. Percebe? Em braço, abriu assim, sabe? Eu não, com saudade dele. Nossa, ele é muito fofinho, né? É assim, gente, na verdade, ele está fofinho porque ele estava do meu lado. Porque, na verdade, isso aqui é um... Esse aqui é um predador máximo. Das carteiras ali, exatamente. Exatamente. Não pode sentir investidor. Dizem que, né, carnívor não pode sentir... Como é que é, não? Tubarão não pode sentir cheiro de sangue, né? É. O leão, ele não pode sentir cheiro de ciberto de investidor. O leão é tipo Guedes, não pode sentir... O leão é tipo Guedes, né? Tipo... Pra ver ou é pra tributar? É tipo ele mesmo. Mas ele vai ficar aqui, gente. Espero que vocês não se incomodem, pra que vocês lembrem que é muito importante vocês entenderem cada resposta que eu for abordar as dúvidas dos seguidores dos meus seguidores dele. Porque todos nós estamos... Não importa se é seguidor dele, não importa se você é um seguidor. Inclusive, se você não segue ele, segue ele. Tá aqui, ó. É isso aí. Manda uma DM que te marca uma coisa especial. Uau! Mas antes de começar o vídeo, eu preciso falar uma coisa. Diga, diga. Olha, toda vez que vir o ano, a gente fala, né? Saúde, paz e prosperidade. Esse ano a gente vai fazer diferente. Esse ano a gente vai fazer saúde, paz e facilidade. Porque facilidades era prosperidade. Então, eu tô... Tá pra sair. Tá pra sair. Janeiro vai sair. Facilidades. Porque é o seguinte, eu explico, a pessoa aprende. Ou então, ela contrata o meu escritório, eu faço pra ela. Eu falei, uau! Eu entrei no melhor dos mundos. Eu acho que todo mundo seja de graça. Chega de me contratando, que maravilha. Aí, de repente, eu fiz assim... Mas peraí, gente. O que eu tô explicando... Teve tanto evento corporativo em dois mil e vinte e um, que o que eu tô explicando, parece que o povo tá embolando. Aham. Eu falei, não, então parei. Tem que avançar um pouco na explicação. Tem que dar alguma ferramenta, alguma facilidade. Então, tem um link aqui na descrição do ebook de cálculo e DARF, que já é ouro, tá? Cinquenta páginas. Todo diagramado, bonitinho, maravilhoso, não sei o quê. Tudo condensado ali. Cálculo e DARF. Baixa esse ebook e entra no grupo do Telegram. Só quem tiver lá que eu vou avisar dessa facilidade, porque eu não vou conseguir pôr todo mundo pra dentro. Eu não sou uma empresa de tecnologia. Então, galera, baixa o ebook, entra no Telegram e pega a facilidade aí. Não é? Porque aí você vai ter um ano, né? Ano de dois mil e vinte e dois, vai ser saúde, paz e facilidade. Agora a gente pode ir pro vídeo. Roda a minheta aí! Ó, então vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Fiz lá as perguntas, vieram umas trinta, quarenta perguntas mais ou menos. Vamos lá, já pode ir? Manda. Então vamos lá. Mateus, não sei o que lá. Então, saber quanto deve de imposto é um inferno. Existe como ver quanto deve em algum site da B3 ou Leão? Sonho meu, sonho meu. Sonho meu, sonho meu. Então, esse seria o mundo ideal, o meu trabalho não ia ser necessário. A própria receita já ia entregar ali quanto que você deve, quanto que você tem que pagar. Você poderia pegar toda a sua energia que você tá aqui gastando esse tempo nesse vídeo, que apesar que a gente vai fazer você se divertir um pouquinho, né? Porque a gente sempre se diverte, né? Mas se você podia tá pegando esse tempo e tá focando em consumir conteúdo dele, aprender a investir melhor, aprender a treinar melhor, entendeu? Mas, infelizmente, essa não é a realidade, né? Não é a realidade. Ó, nem a B3, nem a receita, nem a corretora, nem o Sei lá, que é uma parte do site da B3, nada disso vai te dar o valor de imposto que você precisa pagar, porque a responsabilidade... E você sabe que não é só no Brasil, não, né? Não sabia. Então, dê uma olhada aí, ó. Países de primeiro mundo, tributação de renda variável, o cálculo é tudo em cima de quem tá operando, do investidor. Nenhum desses lugares. Então, assim, não é que é um atraso do Brasil, mas eu acho que é um atraso do mundo. Mas eu não gostaria de falar que não é um atraso, porque eu acho que é um atraso. Al Capone foi cago por causa da receita. Foi cago por causa da receita. Estou lascado. Então, olha só, infelizmente, eu gostaria de te dizer, tem, mas a realidade me impede de falar mentira pra você. Então, não tem, é você que tem que calcular, é você que tem que saber qual que é o valor do imposto pra você pagar, e é você que tem que ir lá e pagar também. Então, Matheus, já tem a tua resposta aí. Vamos pra outra aqui. Thiago Anjos, boa. Boa tarde. Boa tarde. Fiz operações em duas corretoras. Não tenho anotações e nunca declarei os meses. SOS. Opa, ó. O seu nome é Ricardo? Brasil. O meu é Alice Porto. O seu é Isabela? Avelar. Avelar. O nome dela é declaração anual. Então, meu amigo, cê falou que não declarou todos os meses, mas quem disse que cê tem que declarar todos os meses? Então, eu já quero te começar aí te acalmando de que declaração é anual, porque eu acho que ele começou agora. Ele deve ter começado provavelmente em dois mil e vinte e um. É o típico, é a típica pergunta de quem começou em dois mil e vinte e um, ainda tá tateando ali, não tá nem caminhando, tá só tateando esse, peraí, não funciona receita, né? O cara não tá, ainda não conseguiu ter uma luz ali pra guiar ele. Então, o primeiro ponto é esse, não preocupa a declaração anual. Porém, cálculo é mensal. E se você não tá sabendo onde tá os documentos, como é que ele faz? É, apesar de dar a função mensal, exatamente. Cadê a DARF que ele tá pagando aí? Não, e os documentos que ele tá falando é a zona de corretagem. Assim, é simples, né? Vamos lá, se você vai numa loja e compra uma coisa, aquela loja vai te dar um pão fiscal. Isso não é segredo pra ninguém, certo? Certo. Cê vai ali no outro restaurante, cê pediu uma comida aquilo ali, fez uma mistureba no prato ali e tal, não sei o quê, pagou no cartão, a moça pergunta, não sei o quê, ou comprovando o cartão? Ali vai te dar o comprovando do cartão. Se você voltar na loja e falar assim, ó, me dá o comprovante lá do restaurante, a gente vai falar, não, meu amigo, cê vai lá no restaurante e pega o comprovante lá no restaurante. Então, ou seja, aonde você comprou e aonde você vendeu é aonde que você tem que pegar a sua nota de corretagem. Então, na corretora que você operou, não importa o que seja, cê vai entrar no site da corretora, se não tiver todas as notas de corretagem, cê entra no chat da corretora, manda o e-mail, eles sempre mandam, né, Ricardo? Manda, tem que mandar. Sempre mandam. Uma coisa que dá pra pedir que eu peço às vezes, que eu sou meio preguiçoso, é dá pra você pedir no formato Sinacor, tá, ou às vezes não precisa ser formato Sinacor, porque qual que é a ideia? A gente passa o mês inteiro, a gente passa um PDF com um mês todo. Um PDF com o mês inteiro, sim. Às vezes fica baixando, se o cara ficou cinco meses, não tem que baixar dia a dia, aí é complicado. Dá pra você pedir o formato Sinacor anual, então se você quiser, você pega o ano inteiro e já... Um único arquivo vão estar todas as notas. Mas assim, depende da instituição financeira, tá? Algumas instituições financeiras não é essa opção, outras você vai ter que baixar um a um mesmo. Mas o que importa é, você perguntou o local, a gente já te deu o local. Agora, como você vai fazer isso, aí, meu amigo, você tem que dar uma suada ali, porque quem mandou você atrasar? É verdade. Deve ter feito isso todo mês, entendeu? Né, Leãozinho? Por quê? Porque ele é mau. E a gente? É mau também. Vamos lá. Léo Franck, também não tem nada a ver, mas Ricardo, você é o único do mercado que mostra a vida real. É a Jambiro demais. Obrigado. Vamos lá. R.M. Rosselli. Cliente com pendência no CPF. Leão só fala que não entregou a declaração. Como saber o motivo? A Receita tá com pendência lá e, pelo visto, não sabe qual é o motivo e a Receita tá falando... Não. Deu uma pendência aqui. Ó, meu universo, né, assim, que eu escolhi transitar na minha vida é o universo bolsa de valores. Então, dentro desse universo aí, a primeira coisa que você tem que inspecionar é o seguinte, esse cara tem CPF em alguma nota de qualidade? Ou seja, ele movimentou na bolsa? Se ele movimentou na bolsa, a primeira coisa que você tem que fazer é regularizar isso, entendeu? É a primeira coisa que você tem que fazer, porque se ele movimentou e não entregou a declaração, não colocou os dados dos resultados dele de bolsa, essa pendência provavelmente é por causa disso. Agora, não, Alice, ele não movimentou em bolsa. Então, a Receita ainda não deu aquela pisada na renda variável. Olha só, o que obriga a entregar a declaração, independente da sua renda, independente do seu patrimônio, independente de ser detido lucro, não importa, não quer saber nada da sua vida. A Receita só quer saber uma coisa, você tem CPF em uma nota de corretagem? Ou seja, você investiu na bolsa? Se você investiu na bolsa, você é obrigado a entregar a declaração anual. Agora, essa transferência que ela tá falando aí não necessariamente é bolsa. É, não sei, ela veio com a minha pergunta aqui, ela tá desesperada, eu tô aqui de novo, vamos pra outra aqui. Luiz Fernando e Aline, como declarar criptomoedas? Então, Luiz Fernando e Aline, eu não sou uma investidora de criptomoedas e normalmente eu não gosto de falar daquilo que eu não invisto. Mas, eu vou abrir uma sessão pra vocês aqui, tá? A criptomoeda, ela vai entrar na regra de tributação de ativos do exterior. Então, é da mesma forma quando você investe em uma corretora americana, sei lá, pela Avenue, você comprou stocks, REITs, ETFs, né? Então, ou seja, é a legislação lá de fora, a criptomoeda... É o FIA dos Estados Unidos. É FIA dos Estados Unidos. E aí, tudo que tá lá fora vai seguir a legislação lá de fora. E como que essa legislação funciona pra mercado de capitais que aí entra a criptomoeda também? Isenção até 35 mil por mês, então se você vender até 35 mil por mês e tiver lucro na criptomoeda, você não precisa pagar o IR, mas você tem que preencher o Gcap, informando lá que o total do mês foi menos de 35. Vendeu mais de 35, é 15% de IR. Lá em bens e direitos você vai colocar quanto que você tinha de criptomoeda que você virou ano, lembrando que tem código específico. Então, achei interessante já uma coisa que eu não sabia. Não tem esse código? Criptomoedas, então vai entrar no Gcap, vai ser aquele programinha a parte, o Gcap que é o venho de capital. Exatamente. Já não sabia disso. Programinha a parte, tudo que é tributação lá fora tem que usar esse Gcap pra poder fazer. Então, se você está investindo pela Ebony, fez uma movimentação lá, teve lucro, Gcap. Entendi. Criptomoeda, teve lucro, Gcap. Aí chega na declaração nova, você importa o Gcap. Entendi. Faz isso. Entendi. Isso. E ele falou dos códigos, sabe? Então, eu não sei de qual os códigos, eu não invisto em criptomoedas, né? A minha contabilidade até faz quando a pessoa entra e tem criptomoedas. Mas é um pra cripto, é um pra... Não, um pra cripto de token, um pra cripto de não sei o que, um pra cripto de não sei o que. Vai no Google, seu Google te dá... Não, nem precisa ir no Google. Porque na hora que você digita cripto, já aparecem as três opções e você sabe quem vai investir em cripto. Então vai saber que tipo de cripto que ele tem, entendeu? Receita Federal tá muito... Que criptonita do... Receita Federal, ela tá... Cara, impressionante. E é isso. É pra ver ou pra tributar, né? Março de 2021. Março de 2021, ela me lança o programa já com código pra cripto e não só um, mas três. Ou seja, já tá de olho. Já tá de olho. Já tá de olho. Abre o olho. E eu nem sei se outros países teve não, tá? Uma coisa específica pra cripto não. Aqui no Brasil, a receita, meu filho, não fala que é pra taxar, ela já ó... Deixa eu achar esse negócio aqui, velho. Veia. É porque eu chamo a receita de veia. Vamos lá. O Eri Babel. Último mês de 2021, em opções. Vou dar negativo. Como a bater das DARF já pagas do longo do ano? Então, olha só. Como é que a vida funciona? Primeiro eu vou te dar um conselho de uma pessoa que passou dos 40. Você passou dos 40 já, não? Tô nos 40. Tá nos 41. Ah, então você já tá na minha casa. É, já passou dos 40 já. Já tá na minha casa. A gente já tá na mesma década ali. Então, enfim. O passado a gente não consegue alterar. O máximo que a gente pode fazer é se esforçar muito no presente pra que a gente tenha um futuro melhor. Então, filosofando sobre a vida, você consegue entender muito de tributação também. Amigo, que tá pra trás, as DARFs que você já teve dos meses, que você fechou, que teve lucro, não tem como mexer. Absolutamente não tem como. É um período fiscal encerrado. É, mas ele vai fechar o ano no preju... Assim, eu tô entendendo que ele vai fechar um ano com DARF a mais. Assim, pagou DARF, só que aí chegou em dezembro, teve prejúios e opções. Aí ele quer bater lá no ano seguinte. Ele quer saber como é que ele... Porque eu acho que a dona Seriguit não abata. Aí tem que fazer um retificação, sei lá... Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer as duas explicações. É pra isso que eu tô aqui. É pra isso que eu tô aqui. Pra poder clarear ali pros seguidores dele, gente. Porque é cada um no seu quadrado. Vai me colocar pra falar de IPO aqui. Esse cara é o menor cara pra falar de IPO no Brasil. É ou não é? Pior que é verdade. Eu sei. Eu sei. Eu sei seus causos de IPO. E ele tem curso de IPO e tudo, depois vocês vão lá no perfil dele. E outros também. Mas o negócio é o seguinte, ó. O que tá pra trás, né? Se a pergunta dele tá assim. Ah, eu tive umas DAFs ao longo do ano, mas eu fechei o ano negativo, né? Como é que eu faço pra compensar essas DAFs? Não tem como. É igual a vida. O que cê fez no passado tá ali. Já pagou, já tá tudo certo. Agora, cê vai pegar esse prejuízo de opções que você fechou ali no final do ano. Vai informar na declaração anual pra que você possa compensar no ano seguinte. Então, prejuízo não tem data de validade desde que informado na declaração anual. Não é igual. Eu e o Ricardo tomamos um banho só de manhã. Toma aqui gravando o vídeo e a gente já tá vencido. Você tomou banho só de manhã. Fala a verdade. Um pouquinho antes. Eu fui mais por causa da tarde, mas... Mas já tá vencido. Já são 10h da noite. Já sei, não tô entendendo. Mas tá tranquilo. Não, eu tomei a tarde também. É. Até que a gente não tá muito vencido não. Mas o que importa é que o prejuízo não vence. O prejuízo não... E tem outra coisa também, tá? Ah, então eu não sabia disso, assim. Então assim, se no último mês ele pagou as datas, aí pagou uma data ficar mais em novembro. Mas não. Tava certo. Aí agora tá em dezembro, então esse prejuízo vai pro ano seguinte. Vai pro ano seguinte. E aí uma dúvida comum é o seguinte. A pessoa fala assim, poxa, mas aí tá. Eu posso compensar esse prejuízo desde que eu informe na declaração. Só que janeiro já tive lucro. Eu já quero compensar o prejuízo de dezembro, a declaração é só em março. Amigão, não tem problema. Compensa ali e assuma o compromisso que você tem que informar na declaração. E tem uma outra coisa. Se ele me informa que fechou o ano com prejuízo na declaração, como é que a Receita vai saber que ele teve prejuízo? Sim. A Receita pode fiscalizar. Então assim, gente, prejuízo tem que informar de qualquer jeito. Sim, porque senão você não abaixa ele depois. É. Ah, agora eu entendi. Vamos ver o que tem mais pergunta aqui. Luan Teixeira, Luan com NM. Uh. Investi 25 mil que juntei durante anos. Nunca tive renda comprovada. Vou ter problemas para declarar? Olha, Luan, essa pergunta sua é excelente, porque na hora que as pessoas começam na bolsa, elas anteriormente não eram obrigadas a entregar a declaração. E pode acontecer exatamente o que você falou. Você acumulou um patrimônio durante anos, então a primeira declaração anual não necessariamente ela tem que casar certinho o que você recebeu no ano com o tanto que você investiu. porque a Receita vai entender que os anos que você não entregou declaração, de alguma forma você acumulou aquele patrimônio. Agora sim, a gente sabe que a renda anual 28 mil alguma coisa para entregar a declaração. Se ele coloca ali um valor de investido que não seja compatível, que ultrapasse 28 mil dos anos que ele entregou a declaração, aí realmente você vai cair numa malha fina de forma muito fácil. Então assim, chegando ali no bom senso do valor total que você foi acumulando durante os anos, a primeira declaração ela não precisa realmente casar o tanto que recebeu o tanto que tem investido. Então fica tranquilo. Fica tranquilo e 25 mil passa. Passa. Eu não sabia disso, então fora um pouco de bolsa, você tem menos de 28 mil de... você não precisa nem entregar a declaração? Não. Nem falando que é isento e informando você? Não. Que maravilha, hein? Maravilhoso. Você não queria receber menos de 28 mil no ano? Não. Tudo bem. Então assim, até cento e poucos mil aí põe 5 anos aí... É. Vamos lá. Acumulado no ano o prejuízo de mil reais em day trade. Novembro. Foi gain de 150. Preciso pagar DARF? Mas DARF é só para quem está no lucro. Ele está no lucro de verdade? Não. Não. Por que? Ele teve um gain de mil. Ou melhor, teve um prejuízo no loja e mil. Um gain de 150, você ainda está com loja de 150. Porque você ainda vai compensar lá na frente. Então assim, DARF na bolsa de valores, ela é realmente quando você virou um vencedor. E o que é você virar um vencedor? Você já compensou todos os prejuízos anteriores. Você agora realmente já virou o jogo. Como é que você chama isso? Deu a chave da virada? Deu o... Ah, como é que é mesmo? Break even. Não, é o negócio da ficha. É... Porque não cai a ficha não. É, deu uma virada de chave. Acho que é isso que a galera fala. É, não. Mas no mundo empresarial a gente fala break even. É, ponto de zero a zero aí. Que aí você realmente... Aí dá a curvinha pra cima. Mas assim, em resumo, DARF é troféu. DARF é coisa maravilhosa. É só quando você já compensou todos os prejuízos e de fato tá no positivo ao longo da sua vida de bolsa. Então, 1000 de prejuízo no day trade de novembro, 150 hoje, então ainda pode ter 850 que ainda tá no zero a zero. Se tu pagou a DARF que vai de novembro... Exatamente. Tá no zero a zero. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É claro. O Rafael Carvalho. Pô, isso aqui é gente boa. Acho que foi até aluno meu. Se eu comprei a 1 e comprei mais a 2 e vendi tudo, o IR é sobre o preço médio? Sempre sobre o preço médio. Então, toda vez que você aporta em um ativo, o que é aportar gente? É comprar mais aquele mesmo ativo. Toda vez que você aporta, você tem que fazer ali a média ponderada, tá? Ponderável do custo de aquisição das duas compras. Então, a primeira compra você faz custo de aquisição, a segunda compra custo de aquisição, unifica fazer a média ponderada pra na hora que você vender, abater a venda desta média ponderada desse ativo. Que vai ter naquele relatório do SEI, né? No SEI, não sei se você viu todo final de mês, ele coloca ali, se você tá buy and hold, vai ter ali já o médio das suas ações e tudo mais. É, o problema é que ele não inclui taxas, né? E nem corretagem. É verdade, é verdade. É. Então, ali no SEI você dá uma perdida e outra coisa, quando o título tem evento corporativo, o SEI te ora que não atualiza e aí ele mostra ali uma quantidade que não é que você tem, às vezes tem um desobramento. Ah, desobramento. Entendi, entendi. Então, o que que eu gosto do SEI e dos informes da corretora? Porque é o seguinte, a responsabilidade é sua, investidor no documento oficial a nota de corretagem, é ali que você tem que trabalhar. Trabalhou ali, aí você fala, cara, será que tá certo? Dá uma olhadinha no SEI, dá uma ticadinha ali, porque muita coisa vai bater com o que tá no SEI e às vezes o que tiver muito discrepante você fala, opa, posso ter errado no cálculo. Sim. Dá uma olhada ali na corretora, na custódia da corretora, entendeu? Então, assim, o SEI e corretora, eles são pra conferir, né, pra ser uma dupla checagem dos cálculos que você, investidor, tem que fazer através das notas de corretagem. Eu já falei isso de IPO, mas é uma coisa muito louca, né, porque IPO é, cuidado, se você botar lá na calculadora de imposto de renda, acha que você tem 100% de lucro, porque ele só vê a venda. Exato. Aí tu comprou uma IPO por 10 reais, comprou, sei lá, 10 mil reais, aí tu vem dando prejuízo, 9 mil reais, só que os 10 mil reais não tá nas corretagens. Não, só no extrato. Aí a corretora, o programa lá, o home broker também, o home broker mais poderoso aí do mundo, vai falar que você teve lucro de 9 mil. Exato. Aí tu tá pagando aí de bobeira. Exato. Tem mais uma pergunta aqui. Kenzo Tanita, esse aí ficou tão empolgado que mandou um direct pra mim, não é que a gente pergunta. Olá, boa noite, tudo bem? Uma dúvida em relação ao IR. Se eu comprei 10 mil ações de uma empresa X a 10 reais, tenho 100 mil investidos, as ações sobem 100%, eu tenho 200 mil investidos agora. Uhum. Caso eu venha vender metade da minha posição, o que daria 100 mil ações, então ele tá vendendo 100 mil, eu teria que pagar imposto sobre esses 100 mil, ou só pagar imposto do que passar do meu capital inicial investido. Porque na teoria eu não realizei lucro ainda. Ah, amiga, o negócio é o seguinte, você tá querendo olhar pro cacho de banana ali, tem hora que ele quer olhar pra banana, tem hora que ele quer olhar pro cacho, tem hora que ele quer olhar pra balanjo. Qual que foi o custo unitário de aquisição dele? Não foi de, comprou 10 reais. Qual que foi o custo unitário da venda dele? 20% ele vendeu a 20 reais, só que ele vendeu metade e tá falando, comprei 100 mil, vendi 100 mil, não tô vendo nada. Não interessa, não interessa, seu custo unitário de aquisição foi 10 reais, o valor que você vendeu unitário ali foi 20 reais, ou seja, você teve um lucro de 10 reais para cada ação que você vendeu. Exato. Vai ter que pagar o IR sim. Por que que eu falei que ele tava olhando pra caixa de banana, pra banana, depois pra laranja e depois... Porque, gente, é custo de aquisição. Você tem que olhar o seu custo unitário de aquisição e o seu valor unitário de venda. É isso que é a base pra você então calcular se teve lucro ou prejuízo. Você não pode olhar assim, ah, então o mercado subiu tanto, meu patrimônio tá tanto, eu ainda tinha tanto, eu não tive lucro de tanto, tá? Na tributação, a legislação exige que você faça sempre baseada em custo unitário de aquisição e valor unitário de venda. Subtrai um do outro, você chega no seu resultado de lucro, vai ter que pagar o ar que sim. Se eu tenho 100 ações, é um preço mais de 32. E aí acho que a parte, ele fez um day trade, que eu não sei se foi um lucro ou um prejuízo, mas de 27 para 26, como é que fica o PM? Vamos lá. Quando você faz day trade, não importa se você já tinha sido ativo em carteira. Mas na cabeça dele, eu já sei o que ele tá pensando, ele tem lá um swing trade que não se mistura as coisas, ele tá falando que teve um real de prejuízo e ele quer abaixar o preço mais dele pra 31. Exatamente. Mas não é assim. Não, não é assim. Quando você movimenta no mesmo dia, o mesmo ticker, na mesma corretora, no mesmo CPF, bolhufas, what ever se você tinha esse título em carteira. aquilo ali tudo é soberano, aquilo tudo ali traz ali ó, que é soberano o day trade. Não importa se você tinha em carteira ou não. Então esse day trade que você fez aí, você vai calcular normal, não sei se chegou a sobrar o ativo ou não sobrou, né? Porque às vezes ele comprou naquele dia 100, vamos dizer assim, e vendeu 80. Então 80 foi no day trade, 20, aí esses 20 ele vai lá pra atualizar na feira. Entendi, entendi. Agora a quantidade que você movimenta do mesmo ticker ali no mesmo dia, aquilo ali é day trade. Então não vai alterar o preço médio. A venda não vai alterar. Agora se ele comprou um pouco mais, se naquele day trade sobrou um pouco mais de ativo, aí sim ele vai ter que mexer no PN. Situação clássica que aconteceu comigo uma vez, você tem, sei lá, tinha mil ações, estou chutando aqui, mil ações a 30, aí eu vendi a ação a 25 e comprei a 24. Aí tu fala, pô, tava a 30, vendi a 25 é prejuízo. Não, tu paga o day trade de 25 para 24 e teu preço médio, tu continua com ela lá, tu vai recomprar, então tu continua com a outra lá, a 30. E se vira, esse day trade foi um prejuízo, vai sempre ficar separado e o swing é outra coisa. Sim. É mais ou menos a mesma situação aqui. Então não é porque você tinha 30, vendeu por 25 e comprou a 24, vender a 25 e comprou a 24, o day trade é lucro, vai pra outra caixinha. É. E o swing trade continua ali, paradinho ali. Às vezes ele até entende que as caixinhas são separadas, né? Só que ele tá querendo, como ele já tinha uma caixinha do ativo, ele quer dar uma mini mesclada. E não é assim, gente, a caixinha do day trade ela tá sempre acima. Então aquilo que você tá movimentando do day trade ali se resolve, aí depois você vai pra caixinha do swing trade, caso tenha sobrado um pouco mais de ativo nesse day trade. Deixa eu ver, eu acho que há várias perguntas, mas não custa nada de conferir aqui na... Olha, enquanto ele vai conferindo as perguntas, eu vou lembrar novamente pra vocês que ano que vem vai ser saúde, paz e facilidade. Porque facilidade gera prosperidade. Então, gente, tem um e-book maravilhoso aqui embaixo de cálculo e dafe que explica tudo, 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 tudo. Inclusive, evento corporativo, decisão da XP. Foi bom. Foi bom. Não, tudo bem, bom. Você tava com medo da minha vez, tá bom que eles acordam, entendeu? Baixem esse book porque na hora que você for baixar esse book vai ter um botãozinho lá do Telegram. Só quem tiver no meu grupo do Telegram que eu vou avisar das facilidades que a gente vai gerar pro ano que vem, tá? Vocês sabem que eu explico o conteúdo gratuito, que eu tenho a minha contabilidade que faço pra vocês se vocês quiserem, porque aí vocês vão me preocupar com nada. Mas eu senti que eu tava precisando pra essa explicação dar um pouco mais de suporte pra vocês que querem vocês mesmos fazerem. B3, cálculo e declaração, baixa o book. Ah, é gratuito. Eu falei que era gratuito? Falou que era gratuito. Gratuito. E as facilidades também, vai sair gratuita, tá? Só entrar no Telegram. É, mas só quem entrar no Telegram que vai ter a facilidade. Tô sabendo. Se não, acabou. Acabou. Era isso. As perguntas da galera do GAVA eram essas. E GAVA, ganhando a vida doidado. Isso aí. GAVA ganhando a vida doidado. Agora é GAVA. O pessoal do marketing falou que ganhando a vida doidado fica muito fanfarão. Enfim. Mas GAVA significa ganhando a vida doidado. Só para os íntimos. Só para os íntimos. É, as outras pessoas vão achar senão GAVA. GAVA. Olha só, galera. Você já se inscreveu no canal? Não, se inscreveu no canal do ganhando a vida doidado. E tem uma coisa que eu adoro falar com a contadora da bolsa. A gente toda vez toca nesse assunto que é o Hacking Life que eu prefiro na minha vida na bolsa. Que é o lance do dividendo, né? Você compra uma ação a 80, aí a Vale paga 10 reais de dividendos, você vende ela a 70. Você não teve prejuízo porque recebeu os 10 reais na conta, tá? Só que isso vira um prejuízo contábil. Sim. Sensacional. Não, gente, isso aí é legal, isso aí é lícito, isso ele tá fazendo. Agora, o seguinte, você tem que já tá num nível ali operando na bolsa pra você entender exatamente, se você ouviu o que ele falou e não entendeu logo de cara, volta o vídeo e ouve e vai no canal dele. Tem lá no canal falando sobre isso. Porque o negócio é o seguinte, gente, a bolsa ela tem todo um... Tudo na vida, a gente começa pela superfície e vai aprofundando. O rapaz aqui, ele abrange todas as palavras. Ele vai desde o dedinho do pé da superfície até as coisas mais que exigem mais aprimoramento de cérebro, de neurônios, né? Então é isso que ele falou que é interessantíssimo, mas você tem que saber fazer porque tem gente que gasta tanto tempo tentando entender isso, vai lá e perde a oportunidade de mercado de comprar uma boa ação, por exemplo, que embolado. Tem gente que é embolado na matemática, entendeu? Mas é uma boa dica. Então tá, a gente perguntou se a pessoa se inscreveu. Isso foi um prejuízo, isso foi um dividendo de 10% mesmo, tipo sei lá, a Vale tá lá 80, vai pagar 8 dividendos, aí aconteceu isso mesmo. Então se você vender ela 72, você sai no zero a zero porque recebeu 8 na conta. Aí você fala, pô, mas tem o risco. Quem garante que no dia seguinte ela não vai abrir... Exato. Se ela abrir até o e-mail, é o que você ia pagar de imposto de renda. Sim. Tipo assim, enfim, aí tem que botar calculeira lá de Excel e tudo mais, mas começa a ver que tipo, putz, é mais ou menos o que eu ia gastar de imposto de renda. Então assim, até levando prejuizinho ainda vale a pena. É, mas você tem que saber o risco do gap no dia seguinte. Você tem seu bom planilheiro, tá? Você vai lá no guia do avião doidado que tem esse vídeo lá, acho que é hacking de imposto de renda, alguma coisa assim. Boa, boa. Posso colocar o link do vídeo aqui? Pode, pode. Coloca aí, coloca aí. Porque aí a galera vai querer entrar. A galera é o seguinte, quero falar sobre uma coisa boa, é muito melhor, mas muito melhor você se inscrever no meu canal do que receber uma notificação da Receita Federal. Então já se inscreva aqui no canal, tá? Não deixe de conferir todos os links, nós vamos colocar esse vídeo aí do, 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 do hacking, do quê? Do hacking life, hacking de imposto de renda, eu acho, hacking de imposto de renda. Hacking de imposto de renda, hackline de imposto de renda, mentira, hacking de imposto de renda. E, quer mais, quer algum recado para o pessoal? Acho que não, pessoal, o imposto de renda aqui é bolsa aqui. Acho que duas coisas tem conosco, mas day trade, swing trade, estratégia, o que foi da tua vida ali, o que comprar, o que vender. IPO. IPO, especificamente, é que ano que vem a eleição vai ser difícil, não sei se vai ser por causa do ano que vem ou por causa desse ano. Não sei. Enfim, é eleição aí, enfim, complicado vir IPO e tudo mais, mas IPO, homem short, fala aqui comigo, ganhando a vida doidado, Ricardo Brasil Lopes, e é isso. É isso, ó, espero que do momento que você entrou nesse vídeo até agora que a gente tá terminando, que a gente possa ter acrescentado aí um conhecimento pra você, que a gente possa ter agregado pra você, a gente tá aqui para isso e a gente fica muito feliz. É isso que a gente ganha o dia, não é? Ela pega o direct, a galera agradecendo. Verdade. Não é que faz a gente ganhar o dia, né? Verdade. O pessoal vem aqui e fala, pô, legal, não sei o que, aí você pega alguém o dia com essa coisa. Eu sei. Mas eu tô falando porque eu sei. É, é. Eu sei exatamente o que é isso, entendeu? Então se você tá com essa sensação que a gente agregou, a gente já se sente extremamente motivado, extremamente cumprindo a nossa missão aqui e fiquem aqui no canal que vão ter outros vídeos com outras perguntas porque dúvida de tributação aqui não, senhor Leão. que não, senhor Leão. E o que que você faz com o Leãozinho? Faz isso aqui, ó. Posso dar o tchau já? Pode, pode. Aí você pega aqui pra encerrar o vídeo, ó. Você pega o Leão, ó aí. Tchau Leão. Sai pra lá 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 Leão. A cadeira... Olha, eles falaram um dia que...